e comunicar, mas o senhor fez tudo direitinho, louvado seja Deus por isso. Queridos, o que eu estou fazendo aqui, para que vocês vieram à igreja, qual é o nosso objetivo? Hoje eu quero falar a respeito dos riscos da mediocridade e por que ela é perigosíssima na nossa vida. Eu vou dizer para vocês que a mediocridade desonra a Deus em vez de agradá-lo. Em segundo lugar, ela é contrária ao chamado que nós recebemos. E terceira, ela nos impede de fazer as boas obras que nós devemos fazer pela fé. E o texto que eu tenho aqui, para a nossa consideração, que eu encontrei sobre esse assunto, você pode abrir sua Bíblia comigo, por favor? Segundo Coríntios, capítulo 10, verso 12. Segundo Coríntios 10, 12. Na minha tradução diz assim, porque não ousamos classificar-nos ou comparar-nos com alguns que se louvam a si mesmos, mas estes que se medem a si mesmo e se comparam consigo mesmos estão sem entendimento. Segundo Coríntios 10, 12. Porque não ousamos classificar-nos ou comparar-nos com alguns que se louvam a si mesmos, mas estes que se medem a si mesmos e se comparam consigo mesmos estão sem entendimento. Vamos orar. Senhor amado, nós pedimos mais uma vez aqui que a Tua bênção, que o Espírito Santo nos cubra. Cada coração, cada mente, cada pessoa que está aqui possa receber o Teu Santo Espírito de forma muito especial, tendo entregado o coração ao Senhor. Retira as barreiras, acalma as crianças, dá silêncio aos adultos, e em todos nós, e para todos nós, o foco na Tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém. Todos nós somos vítimas, ou já fomos vítima, ou algozes da mediocridade. Ela começa em situações, por exemplo, onde você tem que esperar por 40 minutos no telefone para a resolução de um problema. 40, 45 minutos. Pelo menos eles avisam antes, que você está na fita e vai esperar 40 minutos. Ela também se manifesta quando você vai a lojas e você quer a explicação de um produto e o vendedor não sabe explicar para você para que o produto serve. E ele às vezes chama o gerente, o gerente às vezes não sabe também. Esta é a situação onde você é vítima da mediocridade. Há situações, entretanto, que nós somos os algozes quando nós fazemos trabalhos imperfeitos, trabalhos pela metade, não fazemos aquilo que somos chamados para fazer da forma que deveríamos ser feito, ou melhor que poderíamos fazer. Passamos, então, a viver de forma e agir de forma medíocre. E parece um contrassenso, porque ninguém, pelo que eu imagino, sai de casa decididamente com o propósito de ser medíocre para o resto do dia. Eu jamais ouvi a oração de quem quer que seja pedindo assim, Senhor, por favor, me ajuda a ser medíocre em todas as minhas atividades de hoje. Não posso imaginar um board, uma comissão de uma empresa grande, ao tratar os seus negócios ali, verificar o que eles fazem, e dizer assim, vamos ser o mais medíocres que nós pudermos ser para os nossos clientes. Vamos fazer as coisas pela metade, vamos prometer e não entregar. O que for possível para fazer tudo errado, nós faremos, porque isso vai nos ajudar, ajudar a nós termos mais lucro. Obviamente, ninguém faz isso. Ninguém diz isso. E o que acontece, então? Por que há tanta mediocridade? Por que há tanto serviço, tanta coisa feita abaixo da qualidade? Por que há tanta reclamação? E por que, na nossa própria igreja, na nossa vida espiritual, nós também nos encontramos num nível de mediocridade incrível, a ponto, a ponto, de João, em Apocalipse, chamar a atenção de forma muito poderosa a respeito disso. O dicionário define mediocridade como sendo característica ou estado de medíocre. Do que não é bom e nem é ruim. Mediocrismo. Como eu disse, é mais ou menos aquilo que Apocalipse diz. É o nem quente, nem frio. O serviço não é bom, não é ruim, é medíocre. A atitude não é negativa, também não é positiva, é medíocre. A dedicação não é positiva, também não é negativa, é medíocre. Vem a igreja, nos deixa de vir, mas o comportamento é medíocre. Por que nós fazemos isso? Sabe, irmãos, uma das grandes análises feitas e aqui encontrei várias frases, quotes, de gente famosa, por exemplo, C.S. Lewis, famoso. Ele diz que há algo que vai fundo no coração humano e que se quebra quando se pensa numa vida de mediocridade. A escritora e filósofa também americana disse, Anne Rand, escreveu, eu posso aceitar qualquer coisa, exceto as coisas que parecem ser mais fáceis para a maioria das pessoas, o pela metade, o meio termo, o quase lá o que deu para ser feito. Então, há essa contradição. Nós não aceitamos nos serviços, os serviços pela metade. Eu fiquei muito bravo um dia desses aí, porque, eu não vou falar o nome do banco, mas ele entrou aí no merger, foi comprado por um outro banco e muita gente ficou irritada porque, assim, o dinheiro, de repente, que estava na sua conta desapareceu. Aí, tinha que ir lá e conversar com o gerente. Bancos grandes, viu? E uma delas, assim, que me afetou bastante diretamente é que nós temos o Church Plant, e a gente recebeu algumas doações e ele simplesmente por mandar o endereço, as correspondências para o endereço errado, consistentemente, obviamente, sem resposta, cancelaram a conta. Eu fui usar o cartão outro dia, inválido. Falei, não pode ser, se fosse o meu cartão, até poderia justificar. Mas o cartão do Plano não tinha porquê. O dinheiro está lá, eu tenho certeza que estaria lá. Aí, eu telefonei para o lugar, 40 minutos esperando. Aí, me explicaram que o que aconteceu foi isso, que houve um problema. E, no final das contas, a conta foi cancelada. Então, eu tive que correr, pedir o pessoal da Escola, e a Grace, me ajudando, que, se chegar um cheque, então, me avisa, porque é o cheque da conta cancelada, que tem fundos, mas que foi cancelada por quê? Irmãos, desculpa, eu nem falei o nome de quem que é, mas, mediocridade, serviço mal feito, serviço pela metade. E nós, cristãos? Como disse a vocês, eu perguntei, por que, quando somos medíocres, espiritualmente, nós desonramos o nome de Deus? Abra sua Bíblia novamente, por favor. Agora, em 1 Coríntios 10, 31. Vou dar um pouquinho mais de tempo, dessa vez. É um barulho muito gostoso quando as páginas da Bíblia são ouvidas, mas, se você tiver também no seu iPad, aí no seu fone, abra aí, por favor. 1 Coríntios 10, 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais, outra, qualquer coisa, fazei, tudo. Quantas coisas, irmãos? Tudo. Tudo é, tudo. Tudo é qualquer coisa. Tudo é coisa pequena, tudo é coisa grande, tudo é coisa enorme, tudo é coisa que as pessoas veem, tudo é coisa que as pessoas não veem, tudo é tudo. Fazei tudo para a glória de Deus. É o trabalho pequeno, é o trabalho grande, é a execução de um projeto de vários milhões de dólares, é a execução de projetos pequenos, fazer tudo para a glória de Deus e viver para a glória de Deus. Quando nós somos medíocres, nós desqualificamos o próprio caráter de Deus. Porque nós nos identificamos como cristãos, como seguidores de Cristo e fazemos as coisas pela metade, mal feitas, não pode representar bem, não é? Não pode. Embaixador, representante, não pode. Então, a mediocridade afeta diretamente a nossa relação com Deus e representa de forma muito errada o caráter e quem ele é. Esse foi o número um dos três que eu comentaria com os irmãos. Segundo lugar, a mediocridade é contrária ao chamado que nós recebemos. esse é um chamado muito poderoso, viu, irmãos? Para você e para mim. Ele está lá em 1 Pedro 2, 9. 1 Pedro, primeira carta, deixa eu ir, Pedro, capítulo 2, verso 9. Eu gosto muito desse verso, eu sei que vocês gostam também. 1 Pedro 2, 9. vocês ou vós, dependendo da tradução que você tem, porém, são, sois, geração, vocês estão também... Microfone? Não. Vós, sois o quê? E? Leito. Eu vou trocar logo aqui antes que... Pare de uma vez. Ok? Primeiro, Pedro. 2, 9. Vós, porém, sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? Por isso, irmão. Esse é um chamado fantástico. É uma responsabilidade fora, na verdade, eu diria para vocês, fora do comum para representar a glória do Pai. Para representar o poder do Pai. Esse é o chamado. Mas, quando nós somos medíocres, assim como quando, no primeiro momento, no primeiro ponto, nós contrariamos e o caráter dele é desrespeitado, nós contrariamos aqui a essência do chamado. porque o chamado, ele envolve, em primeiro lugar, a qualificação que Deus dá a você. Nação eleita, sacerdócio real, povo santo, nação santa, povo exclusivo de Deus, mas com um propósito. Não é só para a gente se orgulhar disso, não é para dizer que a gente tem uma igreja maravilhosa com uma banda excelente, com jovens que cantam muito bem, muitos talentos. Não é só para isso, é para anunciar as grandezas daquele que chamou você e a mim das trevas para a sua maravilhosa. E quando a gente faz as coisas pela metade, nós erramos, nós deixamos, nós contradizemos o chamado que nós recebemos. Pense nisso. Eu penso nisso. Eu sei que você pensa nisso também. Mas pense bastante nisso. Ser laodiceia, não ser morno, perdão, não ser quente, nem frio, ser morno, é contrário ao próprio chamado que nós recebemos. E por último, mas não menos o importante, ser ou viver espiritualmente ou mesmo de forma prática, na mediocridade, nos impede de fazer as boas obras que nós devemos fazer e assim a nossa fé é invalidada. Veja, obviamente, a gente não precisa gastar tempo aqui para explicar que nós somos salvos pela fé. Alguém tem dúvida disso? Amém. Mas as obras são evidência clara de que a sua fé é ativa. Certo? Se não houver atividade, se não houver trabalho, a evidência da sua fé pode ser questionada. Efésios 2, 10 diz assim, porque somos feitura deles, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Você foi criado, meu querido, eu fui criado, nós somos criados para fazer boas obras, não para ser salvos por boas obras. Isso não tem nada a ver. mas para, como evidência de ter sido salvo, fazer boas obras. A palavra grega para obra é payama e ela significa literalmente uma coisa feita para funcionar. Acho lindo isso. Você foi feito para produzir coisas feitas para funcionar, para dar certo, para serem corretas, para serem bem feitas. Assim, o estímulo natural contra a mediocridade deve ser valorizado. Como disse S. Luz, eu repito aqui, há essa coisa no fundo do coração nosso que não deseja que nós sejamos medíocres, mas nós insistimos em tentar fazê-lo e ser assim. Por quê? Porque nós nos acomodamos, nós nos tranquilizamos, a gente se acostuma com a rotina, a gente fica tranquilo, o clima é agradável, as pessoas são familiares, as circunstâncias estão sob controle, a gente se acomoda e se acomoda e fica medíocre e faz exatamente as mesmas coisas que criticamos às vezes em outras pessoas. É o hábito, é o costume, é aquilo que a gente faz. Mas eu chamo hoje os irmãos para uma mudança. Seria o que João, em Apocalipse, chama o primeiro amor. Porque sem isso, meus queridos, a nossa situação, a nossa circunstância é muito difícil. e eu li um dia desses aí, aliás, um bom tempo atrás, esse livro que foi bem famoso, foi escrito e levado para empresas e várias corporações compraram esse livro e tentaram implementar nas suas estratégias, escrito por Gerald Jampalsky, um médico, ele diz assim, one person can make the difference, ordinary people doing extra ordinary things. Uma pessoa pode fazer a diferença. Pessoas simples fazendo coisas extraordinárias. E eu tenho orado sobre isso, e eu tenho visto isso em muitas circunstâncias, em vocês, eu vejo isso no funcionário da loja, também não vou dizer o nome, que vai out of his way para te explicar exatamente em que aisle que está o produto. Eu observo isso. Eu observo as horas de muitos irmãos aqui, investidas durante a semana, para que no sábado nós tenhamos um serviço que a gente possa, ao final dele, dizer amém. As horas que muitos irmãos empreendem, preparando o sermão, estudando, comparando notas para chegar aqui, apresentar e dizer palavras que vão ao nosso coração. Louvado seja Deus por isso. Mas nós precisamos fazer disso, meus queridos, não apenas eventos da nossa vida, mas parte do que nós somos, e o que Gerald Jumpsky menciona aqui, é essa habilidade que nós, seres humanos, temos de fazer a diferença, ser pessoas que podem transformar o mundo. Eu vou chamar aqui agora, parte desse sonho, cinco jovens, poderiam ser qualquer jovem da nossa igreja, mas eu vou chamar cinco que estiveram envolvidos recentemente num acidente, mas é um chamado voluntário. Se vocês quiserem vir aqui à frente, tudo bem, se não quiser também não tem problema, aqui é democracia, viu? Se vocês quiserem, entrar na frente agora, vocês sabem quem vocês são, vou ter que chamar pelo nome. Muito bem, Aninha, está aqui, Pedro, Chimenez Square, Paola, vocês podem ficar aqui comigo, não me deixem só. Eles representam os outros jovens, e eu digo eles em particular, porque vocês que acompanharam sabem que houve um assistente bem grave que os envolveu, houve um capotamento do carro, e graças a Deus, miraculosamente, nenhum deles teve qualquer problema grave. Nem quem bateu a cabeça ficou com problema, isso é muito bom. Eles são todos bem, graças a Deus. E nesse sentido, eles representam todos os jovens aqui, representam todos nós, porque vários dos amigos deles foram lá 30 segundos depois, foram atrás e foram... Então, eu sinto assim, viu, jovens, que vocês, depois disso, jamais vão ser as mesmas pessoas, porque vocês presenciaram, vocês viveram algo muito traumático, na verdade, e como Deus libertou vocês. Mas eu quero puxá-los agora para uma coisa um pouquinho mais desafiadora, não que vocês estivessem na mediocridade, mas para dar exemplo para nós aqui, de sair da mediocridade, de estar sempre lá na alta rotação, na alta função. Eu preciso de vocês como voluntários. Porém, mais uma vez, se alguém não quiser, pode voltar, sem nenhum problema. Aqui, vai ficar? Está? Numa boa, se não quiser, já está aqui. Certo? Então, está bom. Nós vamos fazer o seguinte, vocês vão receber, cada um de vocês vai receber 120 dólares. 120 dólares americanos, não é 120 dólares de outro país, 120 dólares americanos. Era para ser 100, mas a inflação do mês de junho foi 9%, quer dizer, 100 dólares já não vale, não tem mais vergonha, o dólar perdeu totalmente a vergonha. Então, 120 dólares. Porém, há uma série de questões. Primeira, vocês concordam com isso? Sim ou não? Está com medo de responder? Calma. Eu não sou ofensivo. Calma, calma. Tudo bem, mas tem que perguntar, né? Só que é o seguinte, os 120 dólares não é seu. Esse é um presente de Deus, pertence a Deus, é um gift de Deus. E você vai precisar pensar em alguma coisa, eu quero que você olhe sobre isso, para utilizar esses 120 dólares de forma que o nome de Deus seja glorificado. Pode ser? é pedir muito, irmãos? Eles vão, cada um deles vai ter 120 dólares, só que a task, o assignment, eles vão ter que pensar, orar sobre alguma coisa que Deus vai utilizá-los, pode ser uma ideia, pode ser um projeto, o que quer que seja, que Deus vai utilizá-los para expandir o reino de Deus e o nome dele. Está certo, sim? Tudo bem? Com vocês também? Fica tranquilo, não vou pedir dinheiro de vocês, não, fiquem tranquilos. é só preciso de testemunhas, não é? Então, vai acontecer o seguinte, vocês vão receber o dinheiro, vocês vão orar, só que depois vocês vão ter que trazer um relatório do que aconteceu, do que vocês fizeram, qual foi o projeto, qual foi a ideia, porque esse senhor aqui, o Gerald, diz que pessoas comuns podem fazer coisas extraordinárias. E eu tenho certeza que entre vocês, e entre os outros jovens aqui, muito queridos da nossa comunidade, não apenas vocês têm condição e a possibilidade, mas eu vejo vocês fazendo coisas enormes para a honra e glória de Deus. Amém? Coisas que vão transformar, de fato, e podem transformar a nossa comunidade e outras comunidades. Vamos fazer assim? Esse é o plano? Então, eu já sei onde vocês moram. Uma está morando em casa, por sinal. Eu sei como entrar em contato com vocês. Essa semana, a gente vai acertar isso direitinho. Comecem a orar sobre esse aspecto. A gente vai orar aqui. Mas eu vou chamar aqui a irmã Ellen, porque tem um outro grupo de pessoas que a gente vai orar também. E vamos aproveitar esse momento para abençoá-los da mesma maneira. Pegam o outro, porque esse aqui está também na mediocridade. A gente não pode deixar em branco as fases da vida. E nós tivemos um tempo, nós fomos acampar faz umas três semanas, todo mundo lembra. Não sei se eles gostaram muito ou não, mas eles continuam unidos até hoje, graças a Deus por isso. E dentro desse grupo, nós temos um número de pessoas que se formaram esse ano. Eles terminaram o High School. E eu gostaria de chamar a atenção, nós vamos fazer uma oração especial por esses formandos. Então, eu queria que o Gustavo viesse aqui e a Paola já está aqui, a Esther já está aqui. Então, vocês três vêm para cá. E o Gustavo e a Gigi viesse, Giovana. Eles se formaram esse ano e eles estão se preparando para ir para algum lugar. Alguns vão, outros não. Mas, pelo menos, vamos começar dos formandos primeiro. eles são de High School para ir para o Calde. Há outros que também se formaram, é importante a gente lembrar isso. Estive lá com eles. Mas tem alguém que se formou aqui de faculdade? Eu acho... Não, de faculdade não. É só do High School para o... Alguém que a gente está esquecendo aqui? Estou sendo medíocre aqui, esquecendo o nome de alguém? Ainda não. Então, está bom. Então, só esse. Então, o pastor vai fazer uma oração. A Gigi já sabe para onde vai, Gigi? Para a escola? Ela vai para o Salern. Salern, muito bom. E... Vai trabalhar um pouquinho? Trabalha bom. É isso mesmo. Paola já resolveu, Paola? Ainda não. Está certo. Gustavo, resolveu? Trabalhar. Está certo. Está bom. Gente, eu vou pedir para vocês ficarem em pé, por gentileza, é uma oração solene. Nós vamos orar aqui pelos jovens que receberam a tarefa de Deus. Cinco jovens salvos protegidos pela graça de Deus. Amém? Amém. Amém. Mas espera aí, pastor. Eu esqueci de um outro grupo. Pois não. Tem o grupo também que vai para o colégio. Isso. Nós temos o Ian, por favor. O Ian está indo para Andrews. a Mel. Pode vir aqui. A Mel está indo para Southern. E o Pedro está indo para Santa Catarina. Ele vai para Joinville na Univill. Univill. Desculpa aí. É o inglês com o português. Lá daquele ladinho. Vai lá, vai lá, vai lá. Também tem a Aninha que está indo para Andrews. Ela se formou e está indo para Andrews. A Aninha está para Southern. Sorry. Aninha está indo para a Sada. Irmã Alen, me permite se acender só um pouquinho mais. Quais de vocês aqui cujos pais estão aqui? Mãezinha, paizinho, pode chamar os pais de vocês? Pode. Porque se eu chamar, eles vão dizer que não querem vir, mas se vocês chamarem, eles virão. Por favor, venham os pais. Por favor, sim. Os pais, os tios, tem o tio, tem o tio, o tio. amigo não vale porque senão... Olha, se vocês não estão acostumados com coisa de jovem, é assim, a gente faz tudo na última hora e dá tudo certo. Graças a Deus por isso. São membros da nossa comunidade, irmãos, são pessoas que, pela graça de Deus, fazem coisas extraordinárias, viu? Eu os conheço, posso testemunhar disso, e nós vamos abençoá-los. Você vai fazer parte da bênção também. Então, se você quiser, você que está de bracinho cruzado, estenda a sua mão, participe da bênção que nós vamos colocar sobre eles agora, isso, pode fazer, se você quiser levantar a mão, como você quiser, para abençoá-los também. Vamos orar. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, e venha ao teu reino o mais rápido possível, Senhor Jesus. Nós abençoamos esses jovens que são as joias da coroa da nossa comunidade. Nós os amamos, nós apreciamos muito a eles, aos pais, aos parentes deles, aos amigos deles. Cada um deles tem uma história singular aqui, de bênçãos que o Senhor dedicou para a família inteira, e para eles em particular. Então, nós abençoamos aqui os cinco jovens que o Senhor protegeu, particularmente, no automóvel, num acidente grave, que pela tua grande misericórdia, não teve consequências maiores. Obrigado, Senhor. Nós louvamos o teu santo nome por isso, porque é uma manifestação direta, clara, da tua presença e cuidado conosco e houve o cuidado com eles. Nós te pedimos também a tua bênção pelos jovens que estão em direção a outros lugares. A gente vai sentir muita falta deles nos meses em que eles estarão em aulas, porque a igreja não terá o mesmo brilho, os mesmos sorrisos, a mesma beleza que eles trazem para cá. Mas, onde quer que eles estejam, eu te peço, nós aqui, como congregação, abençoando-os, pedimos, Pai, que eles sejam pessoas extraordinárias, fazendo coisas extraordinárias para expandir o teu reino. Mesmo que eles não estejam aqui na nossa igreja, eles possam ter no coração deles a consciência de que eles são servos do Senhor em todo lugar, em todo tempo, e possam levar para os outros, onde estiverem, não importa qual college, não importa qual faculdade, não importa qual a decisão que eles tomaram, em oração com o Senhor, eles sejam essas pessoas extraordinárias. Abençoamos também os pais deles, que têm investido, que têm investido não só apenas em recursos financeiros, mas também em lágrimas, em tempo, em orações, em trabalho, fazendo um trabalho extraordinário também, Pai. acima da mediocridade, abençoa esses pais de maneira muito especial e abençoa toda a nossa congregação, Paisinho. Todos os irmãos que me ouvem aqui, aqueles que estão assistindo, os que ouvem o som da minha voz e veem esse quadro aqui à nossa frente, de pessoas que levam a sério aquilo que o Senhor diz para nós fazermos, que esse sentimento de fazer o melhor sempre para a honra e glória do teu nome, para exaltar o teu nome, para cumprir a nossa tarefa como servos teus e para fazer boas obras motivadas pelo Espírito Santo seja a marca registrada da nossa igreja, marca da nossa comunidade. Nós sonhamos com isso, nós desejamos isso e colocamos todos eles, todos nós, nesse momento, nas tuas mãos, crentes de que o Senhor nos dará a resposta pela tua graça e a tua misericórdia em nome do Senhor Jesus. Amém.